Olá pessoal, bem-vindos ao Santos! Estamos aqui dentro do VLT Ponto turístico agora Olha a cara da Alessandra, a emoção Está sentindo em Londres, né Alessandra? Filha, a gente está aqui no VLT Mas você está dormindo Alice, você dormiu Olha você dormindo Dormiu Está boa Olha o trenzinho Você nem viu A mamãe vai trazer você de novo, tá bom? A mamãe vai trazer você de novo É isso aí pessoal, acabamos de sair aqui do VLT Depois da estação lá da Conselheiro Nebas Desembarcamos aqui na estação Per Machado e Alessandra O que você achou da trip? Muito rápida, né? Vai demorar um pouquinho mais Mas e aí, atendeu as suas expectativas? Muito legal É isso aí pessoal, dá um like aí Compartilha Clica no sininho aí Para receber as nossas notificações em tempo real Um forte abraço Tchau 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 Tchau